Música 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 E aí Amém. 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 O que é isso? Eu sou o bicho e sou Eu tenho te currículo Eu sou o que ele sabe Eu sou o que vai virar Eu sou o que vai virar Sim, sim, não, sim Eu sou o que vai virar 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 O que é isso? Até a próxima. . . O que é isso? Esse é o pão. O que é isso? É isso, vamos fazer.